Aqui, pessoal, na primeira tela da minha lâmpada, eu tenho ali o modo branco. O modo branco eu posso ali puxar a cor para a lâmpada quente ou para a lâmpada fria. Lembrando que a lâmpada quente é mais puxada para a cor incandescente e a lâmpada fria mais puxada para o LED. E, além disso, eu consigo também definir a intensidade da lâmpada também. Na minha próxima aba, seria a aba cor. A aba cor eu tenho lá várias opções de cores, RGB também. Além disso, posso definir o meu brilho, posso deixar ele mais fraco ou mais forte e também o contraste. Após, eu vou ter o modo cena, que já são cores pré-definidas ali. Posso colocar no modo noite, trabalho, lazer, entre outros. E o meu modo música. O meu modo música, ele define o microfone do celular. Ele capta o áudio e faz com que a lâmpada fique com diversas cores diferentes. Seria o modo música ou o modo festa. Aqui embaixo eu tenho, em todas essas configurações, o modo tempo, que seria para eu definir ali um temporizador para a lâmpada ficar acesa por determinado período e apagar automaticamente. E na minha aba mais, eu posso fazer ali um plano, um plano de sono, cronograma, ritmos e até mesmo o comportamento de inicialização. Então, vamos supor que acabou a energia, quando voltar, eu posso definir para a lâmpada ficar da mesma forma que estava antes, ou na cor que eu deixei, ou na cor inicial, que seria a branca padrão. Então, pessoal, o que vocês acharam da nossa lâmpada RGB 10W Smart On? Gostaram? Se ficou alguma dúvida, coloque os comentários aqui no vídeo. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Fiquem atentos às próximas novidades da PPA. Muito obrigado e até o próximo vídeo.